O que vem? Ai, ela é mesmo coa, nasu éldar, olha só limbar a tocha. Ai, acabou 41. Aurina? Mais um 41? Já. Vamos lá na mão. Olha, 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 olha. Por acaso. Joga, queca. Como é que foi? Não, eu não fui. E o lado como ela fui, como ela fiquei. Vá para ali, vá cá! Quem pediu? Quem pediu? É a cena do meu amigo. Uma camaranta e uma arma.